Seja qual for o seu forno, seja qual for a sua batedeira, seja qual for a sua maçaneira, seja qual for o seu cilindro, tá com dúvida? Seja qual for no maquinário, no equipamento, no seu produto, na hora de assar, na hora de manipular, na hora de produzir, na hora de começar, ou na hora de terminar, na hora de vender, seja qual for a sua dúvida, coloca abaixo no comentário, que é um prazer que dá um vídeo pra você, ok? Eu sou o Vinícius Malco, hoje é uma educação com mais um vídeo pra você, queira sua pergunta, queira tirar sua dúvida, então, deixa abaixo no comentário, será um prazer que eu estou aqui, até lá!